Fala aí meus compradores de blockchain chinesa, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira com fluxo valendo 17 centavos, eu avisei que ela ia voltar para os 17 centavos e pode cair um pouco mais a gente vai bater esse papo sobre isso, só que porém pessoal, essa é uma criptomoeda que eu acredito muito que ela ainda vai explodir ainda mais na alta, tem algumas criptos para entrar no mercado ainda tem uns 30% de criptomoeda para entrar no mercado, vai gerar um pouco de inflação mas eu ainda acredito que ela vai explodir na alta, chegar aos 3, 4 dólares na próxima alta season a depender do preço que você compre ela, você pode fazer um excelente negócio então fique de olho na com fluxo, 542 milhões de dólares de valor de mercado, volume 33 milhões de dólares e eu sou o Rao Maro, se você gosta do meu conteúdo já chega deixando like, tornando-se um inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda lembrando pessoal que a Conflux tem duas parcerias, uma parceria com o governo chinês é uma grande empresa chinesa e outra parceria com as empresas de telecomunicações da China também muito intuitiva essa criptomoeda para a explosão de alta tá perdendo aí seus fundos, testando suportezão do semanal e eis que nós temos um mega problema aqui eu falei sobre esse canal de baixa da Conflux que ele vinha trabalhando e que ela podia chegar lá embaixo o problema é que ela está deixando o pivô de semanal que é assustador se você olhar para o preço no semanal ela está falando para você que ela vai corrigir até os 5 centavos de dólar lembrando pessoal que a Conflux subiu 2.000% é uma coisa impressionante o que essa criptomoeda fez chegou a subir 2.000% deu aqui 2.100 e poucos por cento 2.077% agora está fazendo pullback porém esse pullback que ela está fazendo não está conseguindo segurar nas retrações de Fibonacci e o preço vem caindo bastante veja a gente acabou de perder o 61.8 de Fibo estamos trabalhando a média móvel de 100 períodos do semanal pode ser que a gente venha testar aqui o 78 de Fibo que para mim é um dos melhores suportes para criptomoedas lá no 12 centavos porém se perder esses 12 centavos vai lá testar os 5 centavos dentro do canal de baixa que vocês estão vendo aqui que é esse canalzão vou até ajustar ele aqui para ficar bem fiel ao preço ela já tentou ficar fora do canal de baixa uma vez não conseguiu e agora vem para ficar para testar o fundo do canal novamente veja se ela continuar assim pelo semanal o teste de fundo de canal é aqui perto dos 12 centavos e aí é que são elas pessoal será que ela vai conseguir bater no fundo desse canal segurar e ter uma nova alta até os 25 centavos será que ela vai perder o canal e vem testar esses fundos aqui dos 5 centavos está difícil o mercado não está para brincadeira caso o Bitcoin tenha uma queda mais forte hoje o Bitcoin está caindo muito pouco 0.30 a Conflux já está caindo muito mais do que o Bitcoin caso ela perca esses fundos já está perdendo a média de 200 no diário todas as médias vão vir para cruzar a média de 200 ao meu ver nós estamos com grande dificuldade quando você olha o MACD o estocástico o RSE o Vortex o volume todo mundo indica a venda pessoal e aí é aquela máxima de mercado da dificuldade dos tokens subirem sem altas do mercado sem altas do Bitcoin está todo mundo precificando essa queda da Conflux será que o mercado vai conseguir segurar nesses fundos? a gente tem que esperar aí a decisão para os próximos dias a gente vai saber se a gente vai ter aqui um ponto de reversão muito forte para alta ou se a gente vai ter aí uma queda um pouco mais forte testando os 12 centavos de dólar então muito cuidado eu esperaria um pouco para operar com fluxo aí nesses dias não sei o que você queira arriscar aqui é muito difícil uma venda que você pode tomar um stop na cara e é muito difícil a compra porque você pode tomar uma grande queda na cara também então esse ponto aqui não é um ponto de trabalho para quem é trader evitar essas regiões essa foi a minha análise da Conflux se você gostou aproveita deixa o like torne-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda aquele abraço para vocês até a próxima e fui